Oi amor Oi tu não vive inventando desculpa e não gosta de se depilar que tem alergia né não é desculpa não é desculpa sim eu tenho alergia mesmo eu tenho alergia a gilete mas eu também não gosto de depilar não para mim tá ótimo assim do jeito que tá foi para mim não tá não tá não tá não para mim não dá não mas para mim tá eu tô gostando é o que importa então para que eu quero isso aqui tá resolvido o problema que problema o problema o problema para quem de quem é o problema eu tenho eu tô com esse problema né que eu tô gostando desse então o problema é seu não é meu o problema é seu né certo então você resolve porque aqui ó só vai ser mexido quando eu quiser e para mim tá ótima pois eu não vou querer assim não viu vai querer não não mas tem quem queira tem quem queira que rapaz tem quem queira sim inclusive tem quem gosta de fazer uma acampamentozinho dentro da mata acampamentozinho dentro da mata você engraçadinha né se tu não gosta tem quem gosta de acampar sabia tu não gosta de acampar é mesmo é mesmo tem gente ceboso né tem gente ceboso que adora o matinho adora o matinho e mais uma mata atlântica dessa aí é que se perde lá dentro tem gente ceboso que adora o matinho e mais um minuto 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 Obrigado.